Bem-vindo a nossa loja de Minecraft aqui do canal, galera. Bom, aqui temos quatro estampas muito épicas, né? Que é a camiseta Wolf Minecraft, a camiseta Skin, a camiseta Skin inteira e a True Miner, né? Bom, a gente aceita várias formas de pagamento, boleto bancário, cartão de crédito, pague seguro. Então é muito fácil, galera. Você só vem aqui, cadastra o seu negócio aqui, você cadastra, faz um login aqui na nossa loja E você pode comprar, você pode parcelar, você pode fazer o que você quiser, galera. É muito simples. Então é só você acessar o primeiro link da descrição. A gente envia pra todo o Brasil, todo o Brasil, todo o Brasil. Então, meu, não esquece de conferir o primeiro link na descrição. Se você quer comprar uma camisa muito louca aí, mano, é só ficar aí ligado no canal e na loja, beleza? Em breve, novidades. Muitas novidades vão vir em breve. Camisetas, caneca, boné, muita coisa da hora, beleza? Então, acessem o primeiro link na descrição e fiquem com o vídeo. Fala, rapaziada, beleza? Vamos ver quem sejam vindos a mais um vídeo. E, bom, pessoal, hoje eu tô aqui pra jogar um Slider, né? Faz muito tempo que eu não trago esse jogo aqui no canal. E vocês gostam pra caramba, beleza? Então, meu, se você gosta e quer mais, por favor, não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu joinha, que é muito importante pro vídeo. Belezinha, belezinha, belezinha? Então, vamos lá. Eu vou com mais quem aqui. O meu nome é Ahn, Ahn. Pra quem não sabe esse Ahn, galera? Talvez alguém falar alguma coisa e você, tipo, nem ligar pro que ele fala. Tipo, você fala assim, Ahn. Tipo, Ahn. Tipo, foda-se, sabe? Talvez ele fala assim e é muito chato, mano. O Wii, o Poki e o Caso ficam muito bravos quando eu falo isso pra eles. Porque, mano, todo mundo que ele fala, Ahn, não sei o que eu, sei lá, Ahn, não sei. Eu falo, Ahn, tá ligado? E é chato pra caramba, mano. Eu tô ligado que é chato pra caramba. Não, meus pontos, meus pontos não. Meus pontos não. Meus pontos não. Ahn. Ahn. Vai, é só um treino. Vai, vou trocar de skin. Vou trocar de skin porque eu sei que é skin, mano. Vou colocar essa daqui, mano. Essa daqui brilha. Essa daqui brilha muito. Vai, vai, vai. Boa, boa, boa. Achei que comecei perto do meio. Ahn. Então agora é sucesso. Vai. O primeiro tá com 45 mil pontos. Deixa eu matar. Ixi, não matei. Passei seco. Sério que eu passei secão? Olha. Outro pontinho de graça aqui. Opa. Outro pontinho de graça pra nós. Opa. Aqui, ó. Vou matar esse cara aqui, ó. Ahn. 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 E aí? E aí? Vou matar esse cara aqui já. Beleza. Já matamos um. Vou pegar esses pontinhos dele. Vou pegar esses pontinhos dele aqui. Que é importante pra nós. Que vai morrer esse cara aqui, ó. Toma. Toma. Matei mais um grande. Isso daqui foi sem querer. Droga. Quase que eu matei ele. Quase que eu matei esse grandão, mano. Quase que eu matei esse grandão. Ele não quer me cercar, não, né? Ele não tá achando que ele é o foda, né? Nossa, o primeiro tá com 45 mil pontos, velho. Meu Deus. Isso aí é muito ponto, né, velho. Nossa senhora. É muito ponto. É muito ponto. 45 mil pontos. O meu recorde aqui nesse jogo, galera, foi acho que 70 mil, velho. Juro. Teve um dia que eu peguei 70 mil pontos sem gravar, mano. Vê aqui, ó. Olha como se ferrava de alguém aqui, ó. Ele vai acabar morrendo, ó. Falei. 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 Falei, 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 falei. Beleza, bateu em mim. Beleza, beleza, beleza. Nossa. Ai, que droga. Não deu errado o que eu queria fazer ali, ó. Eu queria comer ele também, mano. Mas deu errado. Ó aqui, ó. Ó a hipnose. 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 O bagulho é louco. O bagulho é louco. Ui, achei que ele ia morrer, mano. Morreu. Morreu. Bateu em mim. É a hipnose. É a hipnose. É a hipnose. É a hipnose. É a hipnose do jogo, mano. É a hipnose. Sendo hipnotizado aqui, galera. Você viu, né? Você viu, né? O Piong. O Piong. O que que é? Não, eu sou o Piong daqui, mano. Eu sou o Piong daqui, mano. Eu sou o Piong do Slider, mano. Na moral. Eu hipnotizo o adversário, mano. Eu hipnotizo o adversário e como ele, mano. Sobe o tanto de gente morrendo ali, velho. Nossa, matou também. Calma, calma. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar a pegar esses pontos. Nossa, você morreu também. Morreu também. Calma, 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 calma. Vai morrer também, filha. Você vai morrer também. Vai morrer também. Vai morrer também. Vai morrer também. Sei que lá vai morrer todo mundo, mano. Sei que lá vai morrer todo mundo. Olha a hipnose. Olha a hipnose. Olha a hipnose. vamos bater aqui mais um pequenininho, beleza J vai morrer ali, não vai não beleza, beleza, tem posição 49, beleza mano, a hipnose sempre funciona, galera, a hipnose sempre funciona vocês viram a hipnose ali, né, mano, nossa nossa, não sei se eu não encontro aqui, beleza, beleza comendo uns pontinhos aqui, opa, tem pontinho aqui também ah, mas já comeram, beleza eu tô em 45 do servidor, beleza, 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 beleza qual o tamanho desse cara aqui? qual o tamanho desse cara aqui? calma lá, calma lá, calma lá, calma lá beleza, cara, beleza você quer fazer hipnose com o Pyong do Slater, mano? você quer fazer um negócio com o Pyong do Slater, mano? onde você jogou, filho? Hipnotizou quem já, mano? hipnotizou a Hebe já, mano? me hipnotizou, mano nossa, olha o tamanho desse cara aqui nossa, muito burro, mano meu Deus meu Deus, muito burro, como ele consegue morrer assim, mano? beleza, deixa eu pegar a minha quem que morreu também aqui em cima vamos pegar tudo, mano, pegar tudo eu tô em 38, beleza 38 achei que ele ia continuar reto que ele ia ser tão burro de continuar reto, velho na moral, achei que ele ia continuar reto de ser tão burro, mano nesse naipe alguém vai acabar morrendo aqui, ó alguém vai acabar morrendo aqui, ó fica vendo falei? falei? falei que alguém ia acabar morrendo? falei que algum trouxa ia acabar morrendo? e eu só aproveito, mano só pego os pontinhos só pego os pontinhos tô em 25 tô em 25 tô em 25 já já o One vai entrar no top já já o One vai entrar no top Mano, a gente vai tirar a racha? A gente vai tirar a racha então, cara Nem liga Nem liga, eu fico até amanhã Tirando uma racha que se ele quiser Olha, acho que eu vou cercar ele Se ele veio aqui pela frente Não faz nada, deu tudo errado Deu tudo errado que eu planejei ali Deu tudo errado Eu falo, eu não engano Tá, calma, calma, calma A gente precisa matar alguém, mano A gente precisa matar alguém grande Calma, calma, calma Eu vou ali pro meio, eu vou ali pro meio Pro centrão Tô em 29, beleza Ai não Nossa, eu não sei como eu não morri agora Na moral que eu não sei como eu não morri agora Na moral, meu amigo Nossa, mano Tô conseguindo comer ninguém, mano Meu Deus Meu Deus, tô conseguindo comer ninguém, velho Meu pai amado Tá, calma, 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 calma Aqui, 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 pontinho, 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 pontinho beleza 24 no céu 24 no céu 24 no céu a nossa que beleza mas tem mais um pode mais um bobo 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 o bocão tudo com o outro mundo 16 16 o sexto agora agora é agora de entrar no top agora é a hora de entrar no top beleza calma 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 agora 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 calma beleza matei 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 calma que vou matar esse cara eu quero matar ele eu quero bater em alguma coisa calma 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 ai tem um monte de controle tem um monte de controle meu deus calma calma vamos bater em mim vamos acabar batendo em mim ali nossa senhora olha o pock calma que eu vou bater em mim calma 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 aqui 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 vou secar vou secar beleza 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 tá décimo quarto beleza tá décimo quarto beleza boa matei matei mais um beleza 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 Ah, mano, mentira que eu vou ir pra essa cobrinha, velho. Mentira que eu vou ir pra esse cotoco de gente.